Quando a gente ama, não tem pra ninguém Quando estou com você, me sinto tão bem O vento só se pôr na beira do mar E nós dois juntinhos, sentados na areia Aguardando a noite pra ver estrelas brilhar E nessa vibe a gente se ama Em poucas palavras, minha boca declara Te quero por toda a minha vida E nessa vibe a gente se ama Em poucas palavras, minha boca declara Te quero por toda a minha vida Quando a gente ama, não tem pra ninguém Quando estou com você, me sinto tão bem Me sinto tão bem Eu vendo o sol se pôr na beira do mar E nós dois juntinhos, sentados na areia Aguardando a noite pra ver estrelas brilhar E nessa vibe a gente se ama Em poucas palavras, minha boca declara Te quero por toda a minha vida E nessa vibe a gente se ama Em poucas palavras, minha boca declara Te quero por toda a minha vida Eu que jurei nunca me apaixonar Mas quando te vi não deu para evitar Você chegou e balançar Você chegou e balançou o meu mundo Em menos de um segundo eu me apaixonei Eu que jurei nunca me apaixonar Mas quando te vi não deu para evitar Você chegou e balançar Você chegou e balançou o meu mundo Em menos de um segundo eu me apaixonei E nessa vibe a gente se ama Em poucas palavras, minha boca declara Te quero por toda a minha vida